Fala aí galera, aqui tem que falar, viu? E aí galera, assim, estamos aqui para mais um vídeo de QDB, galera, eu te peço logo gente que vocês deixem seu like para mostrar se vocês gostam de QDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje é tipo um jogo 20xx, 20xx, basicamente em 2020, que é o seguinte, galera, esse jogo acontece no ano de 2020 e bom, tudo começa a entrar em caos e você é Nina com seu amigo Ace tentando salvar o mundo do caos que ele está mergulhado, vários robôs estão atacando o mundo. Bom galera, esse eu gravei a continuação desse jogo para QDB, o 30xx, 30xx, que bom galera, vamos lá, essa é a versão anterior, bem antes do 30xx, vamos lá, 30xx, beleza? Beleza, fase 1, bico partido, frostor, ok, eu não tenho poder ainda, ok, torca pequena, 1 de dinheiro, beleza? Vamos lá, 1 de HP, obrigado, eu eliminei 1 pinguim, ok, certo? Ok, eu tenho que eliminar isso aqui, galera, eu posso carregar meu tiro, tá? No caso, eu estou falando da gameplay da Nina, porque tem como jogar com o Ace, mas como no 30xx eu joguei como o Ace, eu resolvi jogar com a Nina dessa vez, que ela usa uma arma na mão ao invés de uma espada que nem o Ace, bom, vamos lá, esse já é uma escorregadinha, eu tenho que tomar cuidado, ok? E galera, eu posso calar a parede também, mas acho que vocês puderam perceber isso, beleza? Beleza, deixa eu fritar esses bichos aqui, beleza? Nope, pronto, destruído, e tem uma caixa aqui que eu vou destruir também, uma torca, só que elas, os parafusos, só que uma delas caiu, eu não vou descer lá, né, pra pegar, nem sei se eu posso, que zona de glória, seja ágil, que mate todos, ok, vambora, Au, ok, fui metralhada, ok, vamos lá, beleza, pronto, ok, certo, zona de glória fracassada, não, falhou galera, posso tentar de novo, ok, só que eu, minha, é, não, não deu não, Tá, tá vazio, ok, bom, vamos lá, certo, destrói seu oponente, destrói essa caixa, que tá com vida a propósito, me dá, por favor, ok, vambora, Não, ok, não, não, pronto, tchau, ok, certo, mas esse pinguim tá voando, não tem como acertar, aí, beleza, pronto, vambora, Ok, não, vamos lá, beleza, eu acho que eu consigo explodir o inimigo antes dele me explodir, ok, vida, obrigado, é, esse dá pra lidar de boa, ok, vida grande, restaura e 3 de vida, eu não acho que dou conta, não, Bom, bom, vamos lá, ok, teleporte, beleza, eu acho que isso é zona do oponente, isso já é zona de boss, ok, Entendi, eu posso comprar a vida ali, mas já tô com a vida cheia, ok, bico partido, ok, vambora, bico partido, bico partido, não, bico partido, ok, Vamos lá, eita, ele me deu um tiro aqui, ok, beleza, ele desceu, ao, ao de novo, ok, beleza, ele decolou pro alto, ao, ao de novo, beleza, mitralha, foi, Beleza, beleza, galera, explodir ele em um baú, vida, ok, vida máxima, aumentei, beleza, pronto, galera, ok, muito bom, pede o poder do chefe, ou um pouco, ou melhoria, ok, vamos lá, espinhos de gelo, eita, Compreta um trabalho, fascinante, bastante, talvez não seja um lixo, nossa, ok, ok, salvar e sair, não, beleza, lotus mortal, gêmeos astrais, perfurador, vamos lá, gêmeos astrais, vaco lab, beleza, Beleza, eu escolhi aqui, já, vambora, vaco lab, ok, uma planta maluca, parece que é uma planta carnívora, aquilo, se assemelhava, pelo menos, ok, certo, ah, eu me espetei naquela parede, tô bem, tô bem, beleza, Beleza, não, cai no ácido, ok, beleza, vai, ok, certo, tchau, pronto, foi, consegui, beleza, vamos lá, Beleza, que bicho é aquele, eu não sei, só sei que eu exterminei, ok, beleza, galera, eu não uso o poder do boss, porque eu tô, eu tenho uma magia limitada, então, uma energia limitada, então, não posso ficar usando eternamente, então, eu tenho que me preparar pra boss fight, chip de alma, ok, aqui, galera, isso são as baterias que eu preciso, Na verdade, eu preciso na bateria de vida, agora, mais do que tudo, ok, vamos lá, beleza, ok, consegui, nossa, eu tinha grudado no teto, ok, imã, vamos lá, ok, Tipo de vida? Não, armadura, ok, concede dois de armadura, é basicamente uma barra de vida extra, né, e ó, escudo, ok, Ok, vamos lá, Ah, esse é diferente, que ele é mais perigoso, e você, ele dá vida, e dessa vez eu gastei tudo que eu tinha lá pra pegar a vida, e é isso, boss, vambora, Ok, uma máquina de cassino? Uma ficha por giro, ok, vamos lá, vamos lá, ok, sol e lua, gêmeos astrais, ok, eles parecem um gorila, pelo jeito que eles estão andando, beleza, Beleza, ao, bom, vamos lá, beleza, vai, metralha, beleza, o lua se foi, agora o sol tá sendo um problema, vamos lá, Ok, vamos lá, ok, beleza, agora que eu subo ele desce, que ótimo, bom, vamos lá, só metralha, ok, beleza, tchau gêmeos astrais, Beleza, e abre esse baú, vida, extensor de, extensor vital, beleza, ok, escudo flamejante, eu prefiro esse aqui, obrigado, ok, extensor de vida, obrigado, Ok, estamos no caminho certo, veremos, ok, estrela eterna, sky temple, temple dos céus, ok, voltamos, , desafios, aqui, não quero ver os desafios agora, ok, mais hp, o hb no coração da resistência permanentemente, ok, gastei tudo, mas agora eu tô com mais vida permanentemente, certo, bom, ok, tome, galera, esse jogo é muito divertido, muito divertido e muito desafiante, ele é um pouquinho mais fácil pelo menos na minha opinião do que o 3, o 30XX mas esse jogo também continua sendo bem desafiante, e galera esse jogo é incrível, eu recomendo vocês jogarem, ele é muito bom e é meio viciante também pra ser sincero, ok, mas bom galera então de ovai ficando por aqui, espero que tenham gostado não esqueçando desse like, favorito ou compartilho com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer, agora que você já está inscrito mas não está recebendo aviso sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho que está logo no botão inscrito na página principal do canal, assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos e foi isso, fui, tchau 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 Tchau